Você chega nesse jeito e desama o meu peito Não pede, não promete, mas eu gosto a te amar Já tô vendo que o meu coração tem mania de você Parece que é isso que você fez matar Eu vou fazer você implorar pra amar Eu vou mudar o jogo, o troco eu vou te dar Fazer sua cabeça e não sei que não me deixa Vai ficar com a mão na boca, louca pra se lambustar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E o meu amor vai aprender E o meu lindo braço De mim você não escapa Eu vou fazer você implorar pra amar Eu vou mudar o jogo, o troco eu vou te dar Fazer sua cabeça e não sei que não me deixa Vai ficar com a mão na boca, louca pra se lambustar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E o meu amor vai aprender E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar E você vai enlouquecer, entender o rumo até se casar Ah, 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 ah